Chufando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria, parta a família Tamo correndo atrás de melhoria Salve, salve, rapaziada Eu nem me sempre pegava todo o bagulho Manda o link aí pra nós Os moleques atuais fazendo estrago Salve no canal Centro das Batalhas Segue o baile Vamos falar desse estilo É nóis, tamo juntados E bora pro vídeo, tá muito maneiro Pode crer, é isso aí, pode crer E como que você vai tomar vergonha nas caras E cinco da manhã quem vai acordar vai ser você Você não entendeu? Pode crer Naquele verso que o Freud fala que você é burro demais Pra entender metáfora eu tava falando de você Por isso agora você foi Pra sua paz fosse a guerra Eu preciso de versos melhores e de um PC que desestale e causa guerra Não, não, não Você é a melhor rima que você manda é de outro MC Eu tô tipo o Freud quando ele fala Eu não li, eu não vi, eu vivi Essa é a vida que eu não sabia Eu também citei, mas porque eu não identifiquei A referência citou O bocão não perco minha direção Quem perdeu foi você que abraçou a ilusão Veio sem espada e entrou na cova do leão Entrei na cova do leão Sem a espada Não tava na minha mão Mas tá tranquilo Minha postura não tá em defesa Entrei sem espada Porque o leão tava sem presa Sem cara Não adianta você ser um felino Que quer ser o maior ladar Cadeia alimentada Eu tô em Jerry Eu nem sou o Jerry Na verdade eu sou tênis que corta a faca E me despedindo que a minha frieza Cê não vai trocar Porque eu botei a minha carta na mesa E nesse jogo tô pronto pra trucar Eu botei o banquete na mesa E eu tô pronto pra jantar Cê tem certeza que o leão tá sem presa Ela acabou de chegar Tá ligado filho que eu já vou te batendo Nessa que você não vai O maquinista que não sabe andar no trilho Tem certeza que um dia esse trem cai Você tá perdido Você é o maquinista Mas não sabe onde você vai Perguntar pro trilho como vai pra você andar no trilho É tipo perguntar pro filho como é seu pai Tem maldade, tem o dom A rima aqui é boa Mas é sem sequela Foi o monstro que me colocou dentro da sala E foi mais monstro ainda por não me tirar a dela Demorou parceiro Tá ligado que o Prado vai batendo em você Cê vai ter que tomar uma aula O seu pai vai ter que assumir a responsa Desse monstro que ele criou E que tiraram ele da jaula Tá suave Eu vou fazendo a rima boa Cê sabe Que a rima aqui de bate e volta O filho do pai do Brenos O filho do pai do Prado Vai fazer o favor de votar na jaula de volta Puta cê sabe Que agora não fiz a linha Não pago de louco Se a vida dela é limão Jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe Da onde vai vir o soco Tá entendendo né puta Sabe que agora é espanca Mano Essa aqui é a disputa É MC contra MC Não é panca contra banca Ah então fica tranquilo Vem com limão no meu olho Meu parceiro Que eu mostro a caridade Se seu inimigo tá passeio Luta com a sua porta verdadeira E moto com a sua habilidade Oooo 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 O mec O co Oooo Oooo Which O O O O O O Só que eu to bem com o código do sangue infinito Está bem infinito Eu sou Maroto Eu sou o feitão Porque toda vez que eu faço Mas não é todo papato Já não é feito de ato Por isso para no céu Quero ver ela sorrir O MC vai sangrar Hoje o moto MC O Breno vai matar Se você vai cantar Faça rima na minha Você não ganha então agora Você sai sem a folhinha Nossa, que da hora Sem maldade na trita E esse aqui eu não comprei Ainda bem Como você falou, você comprou com dinheiro Você ganhou no trem É isso aí meu mano, então Parabéns pra você, MC É trabalhador Rima improvisada Igual o Litch Antigamente meu mano não havia nada E antes do nada havia monstros Falou nada com nada É por isso que eu te mato Essa é uma cena DJ Porque eu jogando é hype Toma aí, pera lá, vai pro céu Pois eu tô com hardcore Que o meu processamento é Intel Derruba esse ossário Igual a torre de papel Faça rima Seja coerente Legal que sem Intel Então corre da minha frente Segunda E aí Viu Vai Viu 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 Nos seus ouvidos, você vai ter que entender Meu parceiro, que nessa terra nós somos réus É claro que não existe anjo em favela A bala perdida mandou eles de volta pro céu Você compreende o que eu faço Inocentes são sempre acertados Você compreende, é fácil Por isso você vira atazo Você tá com o corpo morto no chão Eu te falo, meu mano, que é o recomeço Eu te bato com um tapa, sem lamber a mão E faço virar do abenço, pra você compreender Animais distintos dentro da minha carteira Enquanto eu abro a minha boca, eles acham que eu falo isso Só de brincadeira, mas é sério, mano Eu te falo que eu quero uma Santa Ceia Sem o Judas sentado do meu lado Ele eu coloquei dentro da grelha Você vai ter que compreender Com seu pescoço, arranquei o vovô com a minha mão E eu entendo, meu parceiro, não sou mais guri Me chamam de João Lucas, versículo bíblico Você não entende, seu olho é eclipse Eu sou Gênesis desde o começo E vim hoje causar o teu apocalipse Você começa a ficar no pascote, no gueto Vai ter que entender que eu nunca te dê duro Você é ouro e eu sou prata Vale o menos, mas sou duro Tá suave, vale o menos, mas você não tem cor Por isso cê fica pra trás e vai passar o favor Aê parceiro, o prado é orgulhoso É o ouro, ninguém lapida o que já nasce valioso Fala isso pro tal diamante Você não entende porque pra mim você é só um bundão Diamante é só matéria de oxigênio Que se torna joia bruta quando expôs toda pressão Fala isso pro tal diamante O que vem aqui meu mano para julgar todo critério E se pá, falar do pouco do caráter do tal presidente Você é um bom MC, Bolsonaro é um bom presidente São mentiras convenientes Você consegue ver o mesmo que eu vou falar no meu parceiro Por isso que agora você já sumiu Igual o meu parceiro que deitou, morreu, subiu Você ganhou de mim hoje, é fake news Por isso eu dei uma pausa só pra poder respirar Pois eu sei que o governo coloca o joelho no meu pescoço Para não deixar Paca da George Floyd Tem uma Maria de pele preta que se pode Por isso que infelizmente mano você toma um sacode Eu sou planta, comigo ninguém pode E aí você é H de Abril Tá ligado? Já que cê mandou 5 eu vou mandar 5, 8 Eu vou mandar 4 Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado Se hoje cê é uma pôr você vai sair depenado Um mandou 5, outro mandou 4 Um mandou 4 e outro mandou 4 Um mandou 4 e outro mandou 5 Um demonstrou que tem ego, outro prepotência Esqueci a quantidade e foca na essência Como você tá focando na sua efeita se a Rochelle disse que que fudeu foi pro budu Eu sou o budu que passou no próprio pescoço, mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle, você é só o meu piote, por isso que hoje a sua vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC que quando abre a boca manda referência, que todo mundo odeia o Cris Pode se dizer que o meu pé mete tão forte na sua bunda que tem um sapato no seu raio-x É isso rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Caralho, gostei dessa copilete, muita rima boa, até o momento aleatório foi engraçado Te falo, esse bagulho de, como é que é, irmãos né, é, Raul vs irmãos Mas esse bagulho vai render muito ainda, ah, muito engraçadinha essa parada Lembra a época da, como é que era, trem off, é, acho que era trem off e tropa do LL, nossa, era muito engraçado É, irmão, dá uma competitividade boa, a batalha fica meio de poucos amigos e como é batalha de sangue, é bom ter esse clima Mas aí tem que manter na batalha, acabou a batalha, acabou, acabou, vai gerar o bebê um, um álcool, fumar um e ficar tranquilo Tá ligado que é só batalha, mas é legal ter essa rivalidade na batalha É, te falo, da hora Rapazinha, olha, veja o copilete, veja o que vocês acharam Tamo junto e misturado, faz dois e mais crianças Comenta um bagulho top pra nós gravar aquele react E a nós metrô Teve